Olá, minha gratidão ao Jordão Félix e a esse material fantástico, o e-book Copyright. Rapidamente quero contar o que aconteceu. Eu estava aí há quase dois meses sem conseguir realizar a venda, inclusive a primeira venda. E eu adquiri o e-book, adquiri o e-book e o e-book abriu a minha mente, sem investimento em curso, sem montar uma estrutura, eu consegui em menos de dois meses fazer a primeira venda e continuar fazendo venda, que é o mais importante. O e-book traz um grande ensino ali para você que está no empreendedorismo, no marketing digital. Eu tenho certeza que se você ainda não adquiriu, você não pode mais perder tempo. É para ontem que você tem que ter ele nas suas mãos. Muito obrigado, Jordão Félix. E olha, o e-book, cada vez que você lê ele, ele abre a sua mente. Cada vez que você lê ele, ele traz um ensino novo, certo? Então aí minha gratidão é... Fique com Deus!